Sejam muito bem-vindos para o meu canal Hora do Comentar sobre o episódio 152 de Boruto Entrando aí novamente na fase de fillers, que é normal Nós acabamos um arco, digamos que canônico E logo logo vamos pra uma área de fillers Eu acho que até o episódio 154 ou 155, se não me engano, vão ficar nos fillerezinhos aí E nesse episódio eu também parei pra prestar atenção na música nova aí da abertura Porque semana passada eu só tava prestando atenção nos visuais E a música, né, é muito boa não, hein, cara Só foca nos visuais e segue em frente E bom, episódio 152 foi totalmente sobre o famoso ninjutsu médico Que não é muito explorado em Naruto, mas é uma coisa bem útil Dá pra salvar a vida dos outros Literalmente, cara, a própria vovó Shio era tão habilidosa com esses bagulhos Que ela conseguia dar a vida para salvar a vida de outra pessoa Ou seja, é um bagulho bem poderoso E, cara, a trama desse episódio é isso Excessualmente cada time que é composto de três integrantes, claro Desses três, uma pessoa tem que ir lá a aula especial de ninjutsu médico para aprender E, claro, o integrante do time 7 que vai pra sala especial é a Sarada Até porque o Boruto não deve entender muito bem essas coisas E o Mitsuko falou que não vai ser um Boruto Ou seja, sobrou pra Sarada E, cara, desde o início já colocaram pressão em cima da Sarada O próprio Boruto fala Ah, tu é filha da Sakura Ou seja, tu deve ser expert nesses assuntos de ninjutsu médico Só que não A própria Sakura, quando tá vendo a lista ali de representantes Que vão fazer parte dessa aulite de ninjutsu médico Ficou surpresa Que a sua filha tá indo nessa aula especial Ou seja, já viram, né, cara? E o próprio Naruto confirma que a Sakura meio que é a líder geral Do batalhão aí doido de ninjutsu médico Que ela é a cabeçuda de tudo Que é bem legal, dando um pouco mais de desenvolvimento pra querida Sakura E, claro, esse episódio totalmente focado na Sarada, velho Ou seja, pra quem é fã dela vai curtir esse episódio bastante E ela tá andando por aí, meio que se questionando Se ela vai conseguir fazer essas paradas de ninjutsu médico Ela tá basicamente passeando Ela ouve o Shikadai E o Inodin, se eu não me engano Comentando sobre o quão perfeito É o sétimo Hokage Que ele sabe de tudo e bababá E a Sarada Como ela quer ser Hokage Ela quer ser a ninja perfeita E ela botou na cabeça que pra ser uma ninja perfeita Como o Naruto Ela tem que aprender ninjutsu médico E ela vai embora Mal sabe ela que o Shikadai e o Inodin Tavam falando da carta do Naruto Nos jogos ali de carta Meu Deus do céu Embora essa imagem aí do Naruto que vocês estão vendo É bem bereza, hein Tem que admitir E, bom, a Sarada vai pra casa Estudar sobre ninjutsu médico E, cara, ela praticamente virou a noite estudando Então, assim, não faça isso Que não é muito recomendável Olha as tretas aí do Enem Bom, no outro dia seguinte É o início dessa bendita aula Vimos ali os representantes Tem a Sarada O Iwabe Que eu fiquei surpreso que ele tá ali O Inodin faz sentido Ele é filho da Ino E ela sabe Ninjutsu médico Também tá ali a Wasabi E os outros que eu já esqueci o nome E, bom, a Sakura chega aí na sala Se apresenta para todos Como se ninguém não conhecesse ela Mas ok E, cara, essa aula vai ser dividida em cinco fases A Sakura começa ali a escrever no quadro com um giz Que é interessante Eu pensei que ele já estava evoluído Ao ponto que usava um quadro branco Com caneta normal Mas não É o clássico giz na louça E a primeira fase desse exame aí Dessa aula boladona Vai ser um exame escrito Famoso testito barra prova A Sarada super feliz Porque disso ela entende De ninjutsu médico nem tanto Tanto é que na primeira fase desse exame escrito aí Ela tira nota dez máxima Aí tem a segunda fase Que é um pouquinho mais complicado Basicamente tem um copo de café com leite Essencialmente E a tarefa é separar o leite e o café Meio que deixar eles, digamos que Separados Perfeitamente equilibrados Como diz o Thanos Tarefa difícil, cara A Sarada estava morrendo Coitada para fazer isso E de todas as pessoas ali Quem consegue é o Iwabe Por incrível que pareça Quando ele consegue Ele fica com sede E acaba bebendo o copo da Sarada Ele meio que se desespera E troca o seu copo perfeito Pelo copo imperfeito da Sarada E quando a Sakura vai checar tudo Ela nota que o copo da Sarada Está perfeitinho Mano, o Iwabe é um animal Mas ok Aí a Sarada fica cheia de alegria Pensando que conseguiu Ah, meu Deus do céu Enquanto isso O Boruto e a rapaziada Estão entediados Porque eles não tem mais o que fazer O dia está monótono Como sempre E foram lá no Instituto de aula médica Para perturbar geral É clássico, velho Clássico, clássico Aí tem a terceira fase do exame Onde basicamente O Povichu Tem que remendar ali Uma espécie de marionete Especial Para esse tipo de situação A Sarada sofrendo Para fazer isso Como sempre Até que o Boruto Começa a perturbar ela Do lado de fora da janela Ela fica, sabe P da vida Cara Ela bate ali na mesa E de alguma forma Ela consegue remendar A marionete por completo Ou seja A raiva é o caminho Meus amigos Raiva é o caminho A Sakura Claro Ela nota a presença Do Boruto e dos outros E pede para que eles entrem E fiquem ali atrás Assistindo as aulas Ok, né Como se isso Acudecesse na vida real Aí tem a quarta fase Que é basicamente Uma espécie de galinho Com umas florezinhas E o trabalho do Povichu É fazer essas flores É florescerem Olha que maravilha A Sarada de novo Sofrando para fazer isso E quem consegue fazer A árvore florescer É um moleque Que eu já esqueci o nome Mas dá uma treta E a flor dele Acaba indo parar Nas mãos da Sarada Ou seja Todo mundo pensa Que a Sarada conseguiu De novo Aí antes de ir Para a quinta fase A Shizune Cara aparece Mota é bom Que ela não aparece No anime de Boruto Ela aparece lá Com uma visita Que é o Naruto E o Shikamaru Eles vieram Para ver o progresso De geral E ficaram sabendo Que a Sarada Está indo muito bem Só botando mais E mais pressão Em cima da menina Tá certo Então tem a quinta fase Que é uma fase exclusiva Para uma única pessoa E quem vai tentar fazer isso É a Sarada Óbvio E essa última fase Basicamente Consiste em Ressuscitar um peixe morto E cara É muito engraçado Velho Essa cena Enquanto a Sarada Estava tentando Reviver o bicho Ela acaba Tostando o bicho Fica um peixe Queimadinho Na brasa Assado Gostoso Obviamente Ela falha Miseravelmente Se desespera Então ela conta Tudo Sobre o que aconteceu Nas outras fases A Flo Parou na mão dela O café com leite La boladon Ela fala para geral Que ela não é boa Em ninjutsu médico E tipo Ela fala Ah eu jamais vou ser Uma hokage perfeita Como o Naruto E blá 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 O Naruto então Taka a bomba Que geral já sabia Que ele não é um ninja perfeito Ele também não sabe Fazer ninjutsu médico Que é verdade Se eu não me engano Ele também não sabe Fazer genjutsu também O Naruto não é perfeito Nem aqui Nem na China O próprio Boruto Fala que é realmente Meu pai não sabe Cozinhar Não sabe fazer Um monte de coisa Só explana no véio A Sakura até comenta Que ah Você não precisa Seguir o meu caminho Filha É trilha Seu próprio caminho Que é verdade Cara Você não precisa Seguir a sombra Dos seus pais Que é muito verdade Do nada então Chega um carinha Falando que Temos uma emergência A Sakura foi lá Reviver Um carinha lá Que tava ferido Meio aleatório Esse momento do episódio Mais ok Eu acho que era mais Pra demonstrar A capacidade da Sakura Com o ninjutsu médico Tá bom né Enquanto a Sarada Tava lá assistindo Sua mãe Ela pergunta Pra Shizune Por que que a Sakura Quis se tornar Uma usuária De ninjutsu médico E a Shizune Uma surra Na Sakura Diariamente Que mestre Inclusive Eu não ficaria Surpreso Se no futuro A Sarada Começasse a treinar Com a própria Tsunade Porque sei lá Eu acho que a Sakura É pegar um pouquinho Leve com a sua filha A Tsunade não Cara Ela não tem Nem dó E bem no final Do episódio Temos ali Outra aula De ninjutsu médico Quem consegue Reviver o peixe É o bendito Inodin A Sarada Até pergunta Pra ele Ah você pode Me dar umas dicas Ele vai lá E começa a falar Com ela Mano Ainda bem Que a Inu Não estava ali Para presenciar Esse momento Em que o seu filho Venceu a filha da Sakura Graças a Deus E bom No geral Episódio decente Cara Episódio decente Bem engraçado Próximo episódio Parece você Focando novamente No time da Namina Da Wasabi Da Samurazinha Hanabi Tá de volta aí também Basicamente Esse é meu povo Até a próxima Valeu